Agora vamos cuidar da saúde física. Uma opção que vem ganhando destaque é a modalidade Spinner. Prática esportiva que faz o uso da bicicleta e que caiu no gosto de um público diversificado no Sesc Sergipe. Vejam. As aulas de Spinner surgiram como um verdadeiro milagre para quem quer perder peso. Eliminando cerca de 700 calorias em apenas uma hora, a atividade ganhou espaço nas academias e atualmente está no topo das listas de preferida dos sergipanos. Na Academia do Sesc, localizada no bairro Siqueira Campos, não é diferente. Várias pessoas procuram a modalidade para melhorar seu condicionamento físico e emagrecer. Principalmente depois que chegaram 10 novas bicicletas para dar suporte à demanda de alunos que buscam essa atividade aeróbica. Queima de caloria, pega resistência, cado respiratório, e fortalecer bem as pernas. Principalmente as pernas, porque o exercício é todo feito com as pernas. O gasto de calorias depende da intensidade da carga, que vai do mais fácil até o mais exaustivo. Não existe restrição de idade ou peso para a prática deste tipo de exercício. A atividade fortalece pernas e coxas, proporcionando à pessoa mais saúde e boa forma. Sem contar que ajuda a criar maior resistência corporal e fortalecimento dos músculos da região do abdômen, glúteo, panturrilha e do sistema respiratório e cardíaco. Ela desenvolve vários benefícios, como resistência cardiorrespiratória, resistência muscular localizada. Ela trabalha também com relação à inibição da flacidez nos membros inferiores, um ganho de força e resistência nos membros inferiores, abdômen, glúteo, além de trabalhar a redução de peso, controle de colesterol, entre vários outros aspectos. Quem pratica a Spinner garante que o esforço vale a pena. Pelos benefícios que o Spinner traz à saúde da gente, e por ser uma aula divertida. Tem colegas, tem o professor. Eu gosto porque faz bem para a saúde e me sinto muito bem, é bastante animado e também perde bastante calorias. Além de ser uma atividade física, a gente perde peso, fica com mais energia até a atividade do trabalho. Para quem se interessou na aula de Spinner, a Academia Sesc do bairro Siqueira Campos disponibiliza esta atividade aeróbica nos seguintes horários. Terça e quinta, das seis às sete da manhã e segunda, terça e quinta, nos horários das dezesseis, dezoito e vinte horas.